Seja bem-vindos ao nosso canal, Flávia Amor. E no vídeo de hoje, gente, vocês vão abrir junto comigo os perfumes que chegaram aqui, né? O Tiffany Love e o Tiffany Intense, gente, que está descontinuado. Eu acho que está descontinuado aqui no Brasil, porque está muito raro de se achar, viu, gente? Foi muito difícil eu achar esse perfume. Achei com o vendedor que trouxe de fora e só tinha ele. Esse daqui é até um pouquinho mais fácil, né? Que é o Love, mas eu trouxe eles aqui para vocês verem e saber o que eu acho sobre eles. O Intense eu já tive, que inclusive é o que mais fixa da linha toda da Tiffany, que são perfumes mais rentes à pele, mais confortáveis, né? Essa é a proposta deles e com ingredientes de muitíssima qualidade, né? Quando eu falo ingredientes, é de matérias-primas de muita qualidade. É daquele perfume que você sente mesmo e, sabe? Você sente o conforto, sente cada detalhe das notas, não tem nada sintético, né? Então já vai deixando aí seu like. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, tá? Que sempre tem novidades da perfumaria aqui para todos os bolsos e todos os gostos, viu, gente? Já raica o vídeo aí também. Se você é fã de Tiffany, já compartilha também esse vídeo, tá, gente? Gente, porque aqui do Love vai ser minhas primeiras impressões, né? Mas eu também já cheguei a testar ele há muito tempo atrás, assim que ele foi lançado, acho que em 2019 que eu testei ele numa loja, né? E achei ele fresco, muito confortável, né? Então eu estava querendo um perfume assim mesmo, que não tivesse tanta fixação e que tivesse matérias-primas de muita qualidade e que fosse zero açúcar. Então por isso que eu escolhi aqui o Love, né? E peraí que eu vou abrir ele aqui, ó, que ele está todo encapadinho, ó. Ah, e tem também o perfume dele, o do Love, eu já vi na Brand Collection, tá, gente? Então quem quiser uma versão bem em conta, tem na Brand Collection também do Love, que eu acho que até já mostrei aqui no canal, né? E, ah, Flávia, mas aonde eu acho o Brand Collection? Aí vocês acham lá no site O Rei do Contratipo, que é lá que eu indico pra vocês, que eu tenho cupom, né? Que vocês ganham desconto também, eles mandam mimos, sabe? E olha só como que ele vem, gente. Vem nessa... nessa capinha aqui, né? Ele, tipo, parece perfume de lixo, viu, gente? Não é à toa o preço também, né? Que parece preço de perfume de lixo, né, gente? Mas claro, né? Não é tão caro assim, mas eu acho meio caro, né? Vamos lá. Olha só que lindo, gente. Olha isso aqui. Esse aqui é o de 50ml. Ó, de 50ml, né? Tiffany Love. Que quem não conhece perfumes da Tiffany, gente, a Tiffany é uma joalheria, né? Que também faz os perfumes que trazem essa proposta de serem mais elegantes e confortáveis na pele, tá bom? É pra quem aprecia aromas, tá? E esse aqui, olha só, você puxa aqui em cima. Engraçado que o da Brand também, né? Você, tipo, vem nessa mesma apresentação, porém é pequenininho, né? De 25ml. E olha só que lindo, gente. Ó. Aqui tá, né? O frasco. Todo nesse tom de azul Tiffany, né? Que é a cor aí da marca. E bora lá dar umas borrifadas, né? Olha só, tem um símbolozinho. Os borrifadores da Tiffany, gente, são tops, né? Porque eles saem, ó, bruminha, fininha. Nossa, bem gostosa. Gente, que cheiro, ele é cheiro de toranja, ele é cítrico, aromático, né? Porque ele tem um toque sutil do manjericão azul, né? Que é uma essência aí que eles fizeram pra própria Tiffany, né? Ter aí nos seus perfumes, tá? Então você só vai encontrar essa nota aí de manjericão azul na Tiffany, né? Porque, tipo, é uma nota patenteada deles, né? E o fundo é mais almiscarado, sabe? Tem um toquezinho aqui sutil de madeiras, mas é muito sutil. Ele é bem mais almiscarado no fundo e zero açúcar, viu, gente? É daquele perfume que dá vontade de ficar sentindo, né? Mas tem que curtir essa proposta fresca, suave, né? Zero açúcar, sabe? Bem confortável esse perfume, viu, gente? Muito confortável. Tem que curtir essa vibe aí, viu? Então ele é assim. Nossa, bem gostoso, hein? Agora vamos ao próximo, né? Que esse aqui é um dos meus favoritos da linha toda, tá? Que é a versão Intense do tradicional. Do tradicional da Tiffany, né? Peraí que eu vou abrir aqui, que ele veio nessa caixa. Ó, veio até uma amostrinha aqui. Veio duas amostrinhas, olha. Uma amostrinha do Good Girl, né? E do Chantiu Vip Rosé, né, gente? Os perfumes mais vendidos aí. Deixa eu pôr aqui. Olha, gente, que lindo! Esse aqui é de 75ml. E é o Tiffany Intense, tá? Porque tem o tradicional, que é bem suave, sabe? Ele é mais chifre, né? Tem esse aqui, que é o Intense. E tem o Sheer, que já é bem mais suave ainda do que o tradicional, tá? Agora, se você curte intensidade e curte perfumes atalcadinhos, né? Porque ele tem uma íris aqui, gente. Uma íris abaunilhada, muito top. Ó, eu vou abrir aqui, porque ele tá no celofane, né? Vou tirar aqui. Esse aqui, infelizmente, eu não conheço nenhuma inspiração. Mas quem souber, pode comentar aí, tá, gente? Nos comentários. Ó, deixa eu puxar aqui o selinho aqui, né? De lacre. Ele abre assim. Ah, tá, tem dois lacros aqui do lado, gente. Olha isso, gente. Olha a cor desse líquido. Olha a cor desse líquido. Vou até mostrar um com o outro, né? Ó. Daí eu já faço uma Thumb, né? Olha a cor desse líquido, gente. Por isso que ele é intenso, né? E tem muita baunilha. Olha só isso. Ó, ele não tem, né? O azulzinho aqui em volta. Ele é todo prateado, né? Que nem o Sheer. Então vamos borrifar. Não vem escrito nada no frasco, né? Frasco bem simples. Borrifar desse lado aqui. Esse perfume eu já tive há muito tempo atrás. É aquele cheirinho mesmo, sabe? Ele tem muito... É como se fosse uma balinha, sabe? Uma balinha tipo AS, né? Mas só que com, claro, né? Com notas aqui. Como que eu posso explicar pra vocês? Uma baunilha mesclada aí com essa íris que traz esse cheirinho de balinha, sabe? Bem diferente daquele tradicional, viu, gente? Ele é totalmente uma outra proposta, né? Mas ele na minha pele fixa muito. Dá pra ver pela cor do líquido, né? Nossa, que pena que tá raro de se achar esse perfume, viu, gente? Você aí que é fã da linha... Da linha Insolence da Guerlain. Mas só que o Insolence, ele é muito forte naquela jujuba, né? Esse aqui já tá mais equilibrado. Mas, gente, que cheiro gostoso, viciante. Nossa, muito top esse aqui, hein? Ainda bem que eu consegui achar, né? Porque... Mas tem que curtir, tá? Ele é bem atalcadinho, tá bom? Diferente do tradicional, né? Que já traz uma vibe mais fresca, mais chipre. Esse aqui não. Esse aqui já é mais intenso, encorpado. É, muita nota de íris aqui. Com muita baunilha no fundo, sabe? Mas só que não é baunilha gourmand, viu? É outro tipo de baunilha. E lembra como se fosse uma balinha S também, sabe? Mas eu gosto desses cheiros diferentes, gente. E quem tem ele também, pode comentar aqui embaixo, viu? Que ele é bem diferentão. Então, é isso. Esses foram os perfumes que chegaram aqui da Tiffany, né? E me conta aqui o que vocês acharam. Esse Love aqui, ele é bem fresquinho, bem confortável. Mas só que não tem fixação, tá, gente? Ele é assim. É pra quem quer algo assim, bem feito, sem fixação. Pra não incomodar mesmo, né? Mas pra você tá com aquele cheirinho ali, bem rente à pele mesmo. Tá bom? Eu vou até sentir ele de novo aqui. Porque esse aqui cobriu totalmente o cheiro do Love, né? Ainda bem que eu borrifei o Love primeiro. Mas dá pra sentir, ó. O Love tá aqui ainda. Então, é isso, gente. Um super beijo a todos. Até os próximos vídeos. E me conta aqui embaixo o que vocês acharam. Beijo, beijo. Bye, bye.